Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho, está começando mais uma edição do programa Conecta. E nós começamos essa edição com a minha colega de redação, jornalista Giciele Dalpiais. Bom dia, Giciele. Bom dia, Ariane. Bom dia a você que nos acompanha pela TV e também aqui pelo nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos. Bem, resumindo dos últimos dias do que foi destaque aqui no parlamento catarinense. Começando, é claro, quando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, apresentou então na quarta-feira o calendário de tramitação para a nossa reforma previdenciária do funcionarismo público. É isso, Giciele? Exatamente, Ariane. A proposta foi protocolada na segunda-feira, nesta segunda-feira. E já na quarta-feira o presidente realizou então uma reunião conjunta com as comissões que vão debater a reforma da Previdência, que é a Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho, Administração e Serviço Público. E aí nessa reunião com os presidentes dessas três comissões, o presidente da casa definiu então o cronograma de tramitação da reforma da Previdência. Ela foi protocolada em regime ordinário, ou seja, não há um prazo pré-estabelecido para que essa proposta seja votada, mas o presidente da casa já anunciou que pretende dar celeridade à tramitação desse projeto, lógico que também dando oportunidade para todas as classes, todos os segmentos poderem participar, e a própria população também, porque é uma proposta que afeta toda a sociedade catarinense, né? Então haverá esse amplo debate com todos os segmentos da sociedade antes da deliberação dessa proposta em plenário, né? Lembrando que são duas matérias, é uma proposta de emenda à Constituição, tem que ser feito primeiro essa emenda na Constituição Estadual, e o PLC, que é um projeto de lei complementar que vai então estabelecer todas as normas, todas as regras para o funcionalismo público catarinense. Nós conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa, que ele falou então sobre essa expectativa de tramitação, lembrando que a previsão para a votação final dessas propostas é no dia 4 de agosto. Vamos ouvir então o que o presidente falou. Conseguimos construir um calendário razoável que vai permitir com que poderes e órgãos possam se manifestar quanto ao tema, segmentos que representam os servidores de todos esses, dos poderes e órgãos, também têm uma oportunidade de sua manifestação, e até mesmo a realização por parte do Parlamento Catarinense de audiência pública. Então, todos os meios democráticos de discussão da matéria nós procuramos preservar e, ao mesmo tempo, responder ao catarinense com agilidade no trabalho prestado pela Assembleia Legislativa. Bem, e mais um assunto extremamente importante aqui na Assembleia Legislativa essa semana foi a prorrogação do decreto legislativo que prorroga até o dia 31 de outubro a calamidade pública por conta da Covid-19. O que isso significa na prática, Gisele? Então, Ari, sempre que o Estado passa por alguma situação, o poder público tem alguma situação extraordinária que compromete a capacidade de ação, de atuação do Estado, é aprovado então o decreto de calamidade pública. Na prática, isso significa que o Estado fica livre do cumprimento de algumas metas fiscais e pode remanejar o orçamento para ações de enfrentamento a essa situação atípica que, no caso, é a pandemia do novo coronavírus. Então, o que os deputados aprovaram agora foi a prorrogação desse decreto. Ou seja, até o dia 31 de outubro agora, como a gente ainda está em período de pandemia, ainda não há perspectiva de uma situação mais normal, embora a vacinação esteja andando num processo um pouco mais acelerado. Então, houve a prorrogação desse decreto. Ou seja, o governo, o poder executivo estadual terá mais autonomia, mais liberdade para fazer esses remanejamentos, esses ajustes no orçamento, ficando livre do cumprimento dessas metas fiscais. Em especial, ele pode gastar, além dos limites impostos pela legislação, para atender, então, todas as necessidades em virtude dessa situação de emergência. É muito importante, nesse momento de crise, essa liberdade para tentar minimizar os impactos da crise do novo coronavírus. Lembrando, então, o decreto prorrogado até o dia 31 de outubro deste ano. E tomara que a gente não precise prorrogar de novo, né? Não é um sonho que até o dia 31 de outubro as coisas estejam bem melhores. Exatamente. Vamos torcer para que a vacinação ande mesmo com um ritmo mais acelerado, né? Vamos falar de rede social? Lucas Diniz, é com você. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha em casa. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai com o deputado Laércio Schuster. Laércio Schuster, em uma das postagens dele, celebra quando ele aprovou o auxílio emergencial em Santa Catarina. O voto de aprovação dele para o auxílio emergencial. O auxílio emergencial já virou lei e é um auxílio financeiro dado às pessoas mais atingidas pela pandemia. Então, o valor aí de 900 reais são três parcelas de 300 reais. Se você quiser saber um pouco mais sobre o auxílio emergencial ou sobre o deputado Laércio Schuster, basta seguir eles nas redes sociais dele. Arroba deputado Laércio. Já o nosso destaque vai para um PL também aprovado em plenário que obriga os estabelecimentos a colocarem nas placas de atendimento prioritário o símbolo do espectro autista, o símbolo mundial do espectro autista, que é aquele laço com quebra-cabeças dentro. Então, esse é um projeto que foi aprovado em plenário, segue para a sanção do governador e a gente fez uma postagem sobre isso. Se você ainda não deixou a sua opinião lá, basta ir lá e deixar seu comentário. Arroba Assembleia SC. Por hoje é só, pessoal. Bom final de semana. Bem, e oito municípios da grande Florianópolis vão ser beneficiados com um projeto piloto do desenvolvimento regional de turismo. E aí, Gisele, como é que funciona esse plano? É um projeto piloto, né? Exatamente. Foi o secretário de Estado da Fazenda, o Paulo Eli, juntamente com o presidente da Santura, eles vieram até a Assembleia Legislativa para apresentar esse projeto piloto com o objetivo, então, de criar uma proposta de desenvolvimento regional do turismo. A estimativa de investimentos é de 550 mil reais para a elaboração, então, de um plano para cada município e um regional com o objetivo de incrementar o turismo, um setor que sofreu impactos muito grandes também nesse período de pandemia. Então, está aí uma iniciativa de estímulo e de fomento ao setor, a retomada do turismo em Santa Catarina. Lembrando que são oito municípios da região da Grande Florianópolis. É um passo muito importante, eu até queria compartilhar com você, Ariane, porque a TV da Assembleia Legislativa promoveu especiais, valorizando, mostrando regiões que já desenvolvem o turismo, a prática do turismo regional. São municípios, às vezes municípios pequenos, de uma mesma região, mas cada um tem um potencial que se juntam, se reúnem para criar uma rota, um roteiro turístico e, com isso, estimular a chegada, não só a chegada do turista, mas a permanência também desse turista nos municípios da região. Inclusive, você fez uma dessas reportagens na região sul, se puderes até compartilhar. Extremo sul catarinense. É porque as pessoas imaginam que Santa Catarina é só praia, ou imaginam que Santa Catarina é só serra. Gente, Santa Catarina é maravilhosa, o Extremo Sul está aí para provar. Nós temos a Turquia Brasileira, em Praia Grande, aquele espetáculo dos balões no ar, coisa que eu tenho certeza que muito catarinense não sabe. Vale a pena pesquisar. Santa Catarina é maravilhosa, porque é turismo para o frio e turismo para o calor. E tem outra, né? Só antes de você falar da outra reunião, porque o turismo foi uma questão amplamente debatida nessa semana, também na Comissão de Turismo, mas só com relação a esse projeto específico ali, que envolve os oito municípios da região da Grande Florianópolis, o deputado Marcos Vieira, ele que trouxe essa reunião, que convocou essa reunião, ele falou sobre a importância da iniciativa, e nós vamos mostrar para você a partir de agora. Extremamente importante para os oito municípios, fazer o plano de desenvolvimento local, municipal, e também o plano de desenvolvimento regional, de toda a região. É extremamente importante. Santa Amada Imperatriz, São Pedro de Alcântara, Águas Monas, São Bonifácio, Angelina, Rancho Queimado, Anitápolis e Alfredo Wagner têm as suas características. São potenciais de destino turístico imensurável. E é isso, né, Gisele? Além desse turismo de inverno, turismo de verão, Santa Catarina agora começa a trabalhar o turismo religioso. Uma reunião essa semana também tratou disso. Exatamente. Uma reunião no âmbito da Comissão de Turismo, que é presidida pelo deputado Ivan Nates. Ele recebeu lideranças da região do Vale do Rio Tijucas, que debateram, então, como incrementar o turismo religioso. Lembrando que Santa Catarina tem também um potencial forte, né, em várias regiões do Estado, nesse segmento. Então, o deputado Ivan Nates trouxe lideranças da região do Vale do Rio Tijucas para debater sobre a criação de uma rota turística. Inclusive, ele é autor de um projeto de lei que institui a rota turística Vale do Sagrado catarinense. E a gente conversou com o deputado também para falar do potencial dessa região e da importância da criação dessa rota, então, para atrair os turistas à região. Vamos conferir. O turismo religioso, ele está focado nos pequenos municípios de Santa Catarina. Muitos deles no interior, com dificuldades estruturantes, com dificuldades também dentro das secretarias, dentro das estruturas governamentais. e que também, às vezes, não tem condição financeira de contratar uma empresa para ajudar a construir um plano de trabalho. Então, a ideia sempre é trabalhar em rota, ou seja, trabalhar vários municípios num caminho só, para que todos eles possam receber um pouquinho do turismo religioso. E nós temos um potencial extraordinário. Aqui no Vale do Rio Tijucas mesmo é fantástico, né? Então, tem muita coisa para produzir aí. E com o profissionalismo, com a ajuda da Assembleia Legislativa, com a ajuda do Governo de Estado, tem tudo para disparar o turismo regional. Bem, e ontem pela manhã, durante a sessão ordinária, os deputados receberam o diretor-presidente da FEOESC, o Rio Sulense Giovanni Nascimento. Ele veio fazer um pronunciamento aqui em plenário. Qual o motivo desse pronunciamento, Gisele? Então, ele participou da sessão ordinária de ontem, desta quinta-feira, em virtude dos 25 anos de fundação da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Santa Catarina. Então, ele falou dos avanços, dos desafios nesses 25 anos de atuação da federação, e também falou sobre a questão dos atendimentos à população catarinense nesse período de pandemia. Assim que ele terminou o pronunciamento, nós conversamos com ele, e um dos principais pontos abordados foi a questão do aumento no percentual de pacientes que estão à espera das cirurgias eletivas. Tudo isso em decorrência da pandemia, quando foram priorizados os procedimentos para pacientes acometidos com o novo coronavírus. Então, houve um represamento muito grande dessas cirurgias, desses procedimentos eletivos, que são aqueles que não demandam uma situação emergencial. Então, são procedimentos que podem ser agendados, não é uma questão de urgência. Então, o presidente falou sobre isso e nós vamos conferir a partir de agora. Temos no estado de Santa Catarina mais de 100 mil cirurgias eletivas, aguardando a sua realização. Em função da atenção dada ao combate ao coronavírus, esses procedimentos estão paralisados há mais de um ano. E é necessário que a gente se organize, o estado, a federação, os hospitais, a população, para em breve começar a atender também esse tipo de demanda, porque a gente julga que se nós não estivermos organizados e preparados para darmos início ao atendimento destes procedimentos, certamente nós iremos enfrentar uma pandemia ainda maior do que a do coronavírus. E é isso, o programa Conecta fica por aqui, Gisele Dal Piaz. Nós voltamos na semana que vem, segunda-feira, a partir de 15h para as 2h, trazendo todas as informações das atividades desenvolvidas aqui pela Assembleia Legislativa, mais informações sobre a situação da pandemia em Santa Catarina e também sobre a reforma da Previdência, que deve gerar um amplo debate aqui no Parlamento catarinense nos próximos dias. Bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.